Olá, pré-dois! Tudo bem com vocês? Tia Jaque está aqui para ensinar para vocês a montar o nosso novo portfólio. O que vamos montar daqui para frente? O nosso segundo portfólio, o dossiê da turma. Primeiro, eu quero te perguntar o que significa dossiê. Você sabe? Dossiê é um documento onde a gente guarda tudo aquilo que a gente está vivendo. Fotografias, coisas importantes, tudo do nosso dia a dia. Aqueles momentos que a gente mais gosta de fazer, que a gente registra, tira foto e guarda dentro de um álbum. Então, esse vai ser o nosso dossiê da turma. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu na turma ou em família, vamos colocar aqui. Então, a primeira parte que você vai fazer é colocar o seu nome e o ano que estamos, que é 2020. E depois, você vai fazer o seu autorretrato. Aqui no nosso material de apoio, tem essa aba aqui, que é o autorretrato. Página 39. Você vai desenhar você mesmo de corpo inteiro aqui. Vai destacar e vai colar na frente do seu portfólio. Aqui assim, na parte do colar. Tá bom? Tem uma tirinha que você vai colocar aqui também. Então, estou aqui para apresentar o nosso dossiê da turma. O próximo portfólio que vamos montar daqui para frente. Espero que vocês tenham gostado. Ele está muito legal, muito divertido. E vamos aprender bastante coisa nele. Para ficar mais facinho de você aprender como montar esse portfólio daqui para frente, Tia Jaque vai deixar um vídeo aqui explicando passo a passo desse portfólio. Tá bom? Um beijo e segue o vídeo. Olá, professor. Olá, professora. Eu sou Angela Cordi e estou aqui para apresentar os detalhes da montagem do portfólio, dossiê da turma. Esse portfólio é formado pela capa e por diferentes itens disponíveis no material de apoio, que devem ser montados com a participação das crianças. Veja que o portfólio será montado com diversos bolsos e abas. Mesmo com tamanhos e formas diferentes, eles são montados da mesma forma. Basta dobrar e colar onde é indicado. Além do material de apoio, você vai precisar de cola. A primeira página do portfólio é a de identificação. Nela, a criança vai colar um cartão com o seu autorretrato e preencher com o nome e o ano. Para a colagem do cartão, é importante que se passe cola somente na área indicada. Isso vai permitir que o portfólio possa ser aberto e fechado. O cartão destinado ao autorretrato apresenta essa lingueta que se encaixa em uma trava de fechamento. A trava deve ser colada na página 5 do portfólio. Cole-a respeitando as indicações apresentadas no verso. Veja como a lingueta do cartão se encaixa na trava e mantém o portfólio fechado. Para abrir, basta deslocar a lingueta de dentro da trava. Na segunda página, deve ser colado o bolso Histórias Preferidas da Turma. Lembre-se de que, antes da colagem, é importante a criança registrar o título das três histórias favoritas da turma, ilustrando-as com os símbolos criados. Dentro desse bolso, as crianças guardarão os dedoches de personagens. Na parte inferior da página do portfólio, devem ser colados dois cartões com gráficos. Um deles referente às canções preferidas à turma e o outro sobre a idade das crianças. Esses cartões também devem ser preenchidos antes da colagem no portfólio. A página de número 3 é destinada a três bolsos. Nessa parte superior, esquerda do portfólio, deve ser colado o bolso Festival da Amizade. Ao lado dele, deve ser colado o bolso Desafios dos Números e das Letras. Esse bolso apresenta aba de fechamento. Cole o bolso e a aba conforme indicado. A aba de fechamento deve encaixar nessa abertura do bolso para mantê-lo fechado. E, na parte inferior desta página do portfólio, deve ser colado o bolso Dossier das Aprendizagens. Na quarta página, são incorporadas diferentes propostas. Nessa parte superior, são colados os cartões Minha Escola e Minha Sala. Primeiramente, cole o cartão Minha Sala. Para isso, passe cola apenas na área indicada no verso dele. O cartão Minha Escola será sobreposto ao cartão Minha Sala. Veja como. Dobre o vinco do cartão Minha Escola. Em seguida, passe cola na área indicada no verso dele. Posicione o cartão Minha Escola sobre o cartão Minha Sala. Com essa colagem, temos uma composição semelhante a um livro ou a um álbum de fotografias. Se você considerar pertinente, podem ser incluídas mais páginas nessa composição, com desenhos ou mesmo fotografias de outras partes da escola. Ainda na parte superior desta página, deve ser colada uma composição, formando uma roleta. Para isso, são necessárias essas três peças destacadas no material de apoio. Oriente as crianças a descartar essa área circular do cartão que apresenta a borda verde. Veja como usar a tira retangular para prender um cartão ao outro. Passe cada uma das pontas da tira pelas aberturas do cartão ilustrado de balão. E, depois, as duas pontas devem passar por dentro do recorte do cartão de borda verde. Importante! Esses cartões circulares não devem ser colados. Em seguida, cole as pontas da tira no portfólio. Com essa composição, o cartão com a borda verde pode girar dentro do outro cartão. Na parte inferior desta página do portfólio, deve ocorrer a colagem dos cartões de retrospectiva do ano escolar. Posicione e cole o próximo cartão, do mês de fevereiro, nessa área logo abaixo do cartão colado anteriormente. Execute a colagem seguindo a sequência dos meses. Os cartões de janeiro a junho ficarão colados do lado esquerdo e os cartões de julho a dezembro na coluna da direita. A página 5 do portfólio é destinada a três propostas diferentes. Uma delas já realizada no momento da montagem da parte 1. Lembre-se de que aqui colamos a trava de fechamento, onde se encaixa a lingueta do cartão de autorretrato. Outra proposta a ser diretamente realizada nessa página do portfólio, são os registros de autógrafos. Cada criança deve deixar o seu aos seus colegas. Na parte inferior, há um espaço para o registro de mensagens dos professores. Organizem-se e surpreendam as crianças com recadinhos carinhosos, destinados a cada uma delas. Na página 6, há a área, este espaço é todo seu. Aqui, cada turma pode eleger e agregar alguma atividade, personalizando o portfólio. São muitas as possibilidades. Crie bolsos ou dobras para incorporar algum elemento feito pelas crianças. Cole fotografias da turma ou utilize esse espaço para fixar um texto que descreva aspectos importantes do aprendizado e do desenvolvimento de cada criança. Quando todos esses registros estiverem concretizados, o portfólio dossiê da turma está completo e pronto para ser revisitado por muitos anos, propiciando a recordação de todas essas experiências vivenciadas. Para Immediately microbes não são baixos. Então, essa caminhamento torna-los, são os jovens? Como portfólio torna-los, se concentra isso. Os minutos não spiremos, foi automaticamente perDER o comoщё pict e vivenciado. Semana, não se några opc has eno. Obrigado.